Sobradinho, capital do centro-serra, conhecida por ser a terra do feijão. Localiza-se no centro do Rio Grande do Sul e é rodeada por lindos morros. Possui um povo gentil e hospitaleiro, formado por várias etnias, onde se destaca a colonização alemã e italiana, que deixaram um legado histórico e cultural muito forte. Seus belos roteiros turísticos proporcionam momentos de cultura, lazer e diversão, além de uma boa hospedagem e de um bom vinho. Seus balneários, vinícolas e casarões típicos encantam e remetem a um ambiente acolhedor de descanso, cultura e alegria. A administração municipal de Sobradinho está preocupada em trazer maior desenvolvimento para a região e encontra na área do turismo esta grande possibilidade. Sobradinho, terra de trabalho e desenvolvimento. Parque Municipal Marci Luiz Nardi, Parque da Feijão. O parque é uma área destinada para sediar a Festa Estadual do Feijão e como espaço de lazer, religiosidade, esporte e diversão. A concha acústica sedia eventos musicais. A pista olímpica está disponível aos praticantes de esportes e a pista de rodeio atrai tradicionalistas de todo o estado. Centro Histórico O prédio histórico que foi a primeira sede oficial da Prefeitura Municipal de Sobradinho abriga hoje a Casa da Cultura, a Biblioteca Pública Municipal e o Museu Histórico Municipal. E junto ao Largo, encontra-se o Obelisco e Monumento do Leão Alado, símbolo do Gemeládio, com a cidade italiana de Cornel do Vicentino. A Praça 3 de Dezembro, palco de inúmeros eventos, agora é ladeada pela Rua Coberta. Balneário Curva do Rio Natureza farta, água pura e corrente, piscinas para adultos e crianças, churrasqueiras ao redor do rio, flores, ambiente acolhedor, além de eventos esportivos, hospedagem e comida farta. Vinícola Granja do Silêncio O vinho, a espumante e o suco que você vai amar estão disponíveis na Vinícola Granja do Silêncio às margens da RS-481 com a opção de conhecer as videiras localizadas atrás da vinícola. Vinhedos Redim Vinhos, sucos e espumantes de excelente qualidade em um ambiente diferenciado e acolhedor. Videiras e arquitetura formam uma paisagem romântica e inspiradora com degustação de vinhos e espumantes e uma bela tábua de frios para seu visitante. Vinhedos Redim Rota dos Casarões A cultura italiana preservada em forma de canções e arquitetura dos primeiros colonizadores. Além de um gostoso café colonial, são seis casarões e muitas histórias durante o percurso. É uma solida o leitura Recanto do Peixe Um ambiente agradável e encantador com açudes para a produção de peixes, cabana com hospedagem, clima serrano e um belo pôr do sol. Recanto do Peixe Balneário das Nascentes Água limpa e corrente, natureza farta, piscinas de vários tamanhos, onde você encontra aconchego e descanso num recanto encantador e acolhedor. Espaço para eventos e churrasqueiras espalhadas pelo balneário fazem a diversão dos visitantes. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma